Olá, tudo bem? Sou o Denis Gandra, da Devis, e nesse tutorial rápido aqui, eu gostaria de mostrar para você, talvez, duas opções gratuitas que podem te auxiliar na hora de gerar o canal 2 dos seus modelos, antes de levar para Unreal. Vamos aprender, neste vídeo, como baixá-los de forma gratuita e fazer comparações usando as suas configurações padrão, tá bom? Ah, e não se esqueça de assistir o vídeo até o final, porque no final do vídeo eu vou deixar uma surpresa para você. E se você souber qual é a música do final do vídeo, deixa aí no comentário, tá bom? Vamos lá! Uma das ferramentas que temos gratuita para usar na hora de gerar o canal 2 de forma automática é o Steamroller. Ele é um script para 3D Studio Max que tem algumas funções que podem ajudar a gente na hora de gerar o canal 2. Lembrando que ele é uma ferramenta que faz esse processo para a gente de forma automática. Então, ele tem algumas limitações e, obviamente, como é uma ferramenta gratuita, nós temos poucas opções, tá bom? O ideal é você abrir a malha manualmente. Assim, você consegue criar estratégias na hora de gerar os recortes da malha, você consegue dar mais importâncias para áreas maiores, importâncias menores para áreas menores ou pouco visíveis no seu modelo, mas talvez ele seja uma boa opção para você começar a abrir a malha dos seus modelos. Vamos baixar. Primeiro a gente vai lá no Google e digita aqui, ó, Steamroller script 3ds Max. Esse primeiro link aqui, ó, Aqui nessa página, Scriptspot, é uma página onde os desenvolvedores que utilizam o 3ds Max criam plugins e scripts e disponibilizam para a comunidade de forma gratuita. Entre eles, a gente encontra aqui o Steamroller. Então, o que a gente precisa fazer? Aqui tem um pequeno manual de instruções, como usar a ferramenta. É super simples, a gente vai ver isso junto. Você pode descer aqui, ó, e baixar esse arquivo, ó, sp-steamroller versão 1.72. Esse arquivinho aqui. Clica nele, escolhe um local para salvar. Eu vou salvar aqui dentro de downloads mesmo. Salvar. É bem levinho, ó. Já baixou. Vou mostrar ele aqui na pasta. Olha só, é esse arquivinho aqui, ó. É super simples de instalar lá no 3ds. A gente pode simplesmente arrastar aqui para o 3ds. Ele vai nos avisar que esse script precisa ser instalado e rodado através de um botão. Legal. Vamos dar um OK e vamos, então, criar um botão para esse script. A gente vai em Customize. Customize User Interface, ou seja, customizar a interface do usuário. E aqui nessa janela a gente pode adicionar o botão. Como nós arrastamos o script para cá, ele já encontrou esse script para a gente aqui, ó. Esse aqui é o steamroller. Porém, essa aba é a aba de tecla de atalho no teclado. Eu acho melhor a gente usar uma barra de ferramenta. Esse é o script, steamroller. O que a gente precisa fazer? Criar um botão para ele, simplesmente clicando em New. Qual é o nome desse botão? Steamroller. Legal, o botão foi criado. O que eu preciso fazer agora? Arrastar o meu script para o botão. Toda vez que eu clicar aqui, agora o meu script vai rodar. Tá bom? Super simples. A gente pode fechar essa janela. Você pode, inclusive, fixar o botão aqui na sua barra de ferramentas. Tá bom? E para usar o script é super simples, ó. Vou criar uma esfera, que é uma geometria mais complexa. Uma esfera não, uma tipote. Que tem uma geometria mais complexa um pouco. Uma outra opção gratuita é o UV Packer. Ele é um modificador e tem também algumas funções que podem te auxiliar na hora de abrir a malha de forma automática. Para baixá-lo, vamos no Google e digitar UV Packer. Vamos acessar esse primeiro link. Baixar UV Packer Free. Vamos baixar a opção para 3D Studio Max. E selecionar um local para salvar. Por enquanto, eu vou salvar aqui na área de trabalho. Salvar. Já fez o download. Vou fechar o meu 3D Studio Max. Vamos mostrar aqui na pasta. UV Packer. Ou você pode também ir na área de trabalho. UV Packer. Dois cliques sobre ele. Sim. Next. Concordo. Selecione a sua versão de 3D Studio Max. No meu caso aqui, 2018. E instalar. Pronto. Ele já está instalado. Vamos abrir novamente o 3D Studio Max. Para utilizar essas ferramentas. E fazer comparações. Legal. Primeira coisa que precisamos fazer. É conferir se a escala de medida do nosso 3D Studio Max. É a mesma escala que nós usamos na Unreal. Na Unreal, trabalhamos em centímetros. Vamos conferir se o nosso 3D Studio Max está em centímetros. Indo em Customize. Unit Setup. Está mostrando em centímetros. E a nossa unidade de medidas também está em centímetros. Tudo certo. Dessa forma, estamos trabalhando na mesma escala que a Unreal. Um bom objeto para a gente criar aqui para testar é um tipote. Ele tem uma geometria orgânica e relativamente complexa. Vai ser legal para a gente usar para fazer comparações com essas duas ferramentas. Vamos ajustar o raio dele para 50 centímetros de diâmetro. Acho que 50 centímetros é muito. Vamos deixar com 34 mesmo. Aumentar o segmento um pouco. Fica mais bem modelado. E vamos zerar a posição do pivô antes de enviar para a Unreal. Ótimo. Vamos começar, por exemplo, com o Steam Roller. Ele está aqui. Simplesmente seleciona o meu objeto. Eu não vou mexer nos parâmetros, ok? Para que tenhamos uma comparação justa. O único parâmetro que eu vou trocar é o canal onde armazenaremos essa malha que será aberta. Vou usar o canal 2. Importante lembrar que, por padrão, a Unreal trabalha com os canais 0 e 1. O canal 0 nós usamos para o mapeamento da textura. E o canal 1 nós usamos para armazenar as informações de luz. Ou seja, a malha que nós abriremos. Dentro do 3D Studio Max, por exemplo, nós começamos a partir do canal 1. Sendo assim, o canal 1 seria o canal onde eu armazenaria o meu mapeamento da textura. Por exemplo, em modulação de 1 por 1. E o canal 2 será onde eu armazenaria as informações de luz. Ou seja, a minha malha aberta. Então vamos dizer que nós queremos armazenar no canal 2. E simplesmente clicar em Unwrap Now. Ótimo, ele já abriu a malha para a gente. Nós temos esse resultado de malha. Tá bom? É uma malha que vai resolver o nosso problema. Mas, conforme você vai ganhando experiência e vai trabalhando mais com a Unreal, você vai percebendo que é uma malha que está muito fragmentada. É uma malha que tem muitos recortes. E isso não é o ideal. Tá bom? Mas, se você não tem uma ferramenta paga, ou se você ainda não sabe abrir a malha de forma manual, usando, por exemplo, o Unwrap e o VW, por enquanto, o Steamroller pode ser uma opção que te ajudará na hora de abrir a malha antes de enviar para o Unreal. Tá bom? Então, o Steamroller gerou para a gente esse resultado na hora que ele planificou o nosso canal 2. Então, vamos salvar isso. Ótimo. Vou deixar ele separadinho aqui. Vou fazer uma cópia agora, para a gente abrir a malha também, usando o UV Packer. Perfeito? Legal. Vamos converter isso aqui para polígono. E procurar o UV Packer, que nós acabamos de instalar. Também, para ser um teste justo, eu não mexerei nos parâmetros, mas são parâmetros bem simples, tá bom? Onde você escolhe também o tamanho dessa textura, o quanto esse UV vai ser eficiente, se ele vai ser clássico, se ele vai focar mais na alta qualidade, o ângulo de rotação dessa malha, tá bom? Vamos simplesmente deixar como está, como eficiente, deixar em 1K mesmo, e simplesmente abrir a malha do canal 1 para o canal 2. Então, nós vamos abrir a malha do canal 2, tá bom? E simplesmente Pack UV Map. Olha, ele abriu a malha de uma forma um pouquinho diferente para a gente. Nós temos uma malha menos fragmentada. Isso é melhor um pouco do que o Steamroller. Nós temos uma malha menos fragmentada. Vamos ver, basicamente, onde é que isso impacta para a gente na hora de fazer o Build, tá bom? Vou fechar aqui, converter para polígono, e eu vou confirmar apenas se no canal 0 eu tenho a minha textura, que é o canal de textura, e se em meu canal 2 eu tenho a minha malha aberta. Tá perfeito. Ótimo, vamos confirmar isso também aqui no outro Tipote. Unwrap. Vamos abrir o editor. No canal 1 eu tenho a minha textura, e no canal 2 eu tenho a minha malha aberta. Mas se a gente notar, deixa eu adicionar também aqui o Unwrap. Olha só, nós temos a malha bem fragmentada. E aqui no nosso canal 2, nós temos a malha um pouco menos fragmentada. Isso é bom, tá bom? Mas note que os recortes não estão em pontos estratégicos. Conforme você ganhar a experiência, você vai percebendo que o ideal dos recortes é estar em pontos estratégicos. Por exemplo, em áreas escondidas, área que não vemos com muita facilidade, ou nas áreas de intersecção dos modelos, tá? Mas como ferramenta gratuita, eu acho que elas funcionam bem para ajudar a gente na hora de abrir a malha. Maravilha. Vamos converter isso em polígono. Vou zerar a sua posição aqui, só para a gente manter o pivô zerado. E eu vou exportar essa seleção. Como Static Mesh, Chipot, UV Packer. Vou manter as configurações como estão e simplesmente clicar em OK. Legal, esse já foi. Agora, o que nós abrimos com o Steam Roller. Vamos zerar também sua posição. Exportar a seleção. Steam Roller. E OK. Perfeito. Agora, eu vou abrir um estúdio que eu tenho aqui para fazer esse teste para a gente. Que está em projetos 2020. Conteúdo. Estúdio. Vamos abrir o mapa de estudo. Vamos abrir o estúdio. Que é um arquivo que eu já deixei pré-configurado para a gente testar os tipotes. E eu vou abrir aqui o meu mapa, que é um estúdio que eu tenho aqui para estudar texturas e estudar a abertura da malha. Tá bom? Então, basicamente, o que nós temos aqui é um estúdio com fundo infinito. Ok? Super simples. Eu tenho um retângulo aqui e um outro elemento para fazer essa junção dos dois fundos. É um estúdio super simples. E eu tenho, basicamente, as Estetic Meshs. Perfeito? Uma cadeira aqui. Essas luzes que, basicamente, estão fazendo, às vezes, de luz direta, tá bom? Só para fim de efeito visual. Elas não são emissores de GI, tá bom? Elas não estão emitindo GI. Olha, eu vou apagar ela. Ok? Apenas para efeito visual. E não estamos usando o Ray Tracing. Ok? Nem para os reflexos, nem para gerar a luz. Tá bom? Ótimo, legal. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos trazer os tipotes para cá. Vou trazer aqui para a geometria. Botão direito. Importar. Vamos encontrá-los. Tipote Steamroller e UV Packer. Vamos abri-los. Basicamente, não queremos gerar colisão e, basicamente, não queremos gerar um Lightmap, porque nós já geramos no 3D Studio Max. Vou importá-los. Vou importá-los. Ótimo, já estão aqui. Então, o Steamroller, nós temos, basicamente, no canal 0, meu canal de textura, que, obviamente, a gente não mapeou, porque não era isso o objetivo da aula. Ok? E temos no canal 1 da Unreal, ou seja, no canal 2 do Max, a nossa malha aberta com o Steamroller. Vamos fazer o seguinte, vamos excluir essa cadeira, excluir essa poltrona aqui. E, simplesmente, inserir esses dois tipotes para fazermos as comparações. Vamos girá-lo 90 graus. 90 graus, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Ótimo, legal. E, simplesmente, fazer o Build. Ou não, antes de fazer o Build, vamos aplicar um material neles. Vamos aplicar esse material aqui e esse material aqui. Mesmo material, mesmo tudo, para a gente conseguir testar e fazer as comparações, perfeito? E, simplesmente, clicar em Build, para processar a luz. Build. Lembrando que eu estou usando o GPU Lightmass, tá bom? E essa versão da Unreal é a 4.24. Fiz a instalação do GPU Lightmass de forma manual. Estou controlando os parâmetros de qualidade e build no Base Lightmass. Ótimo. Finalizou o Build. Olha só que interessante. Então, o que nós podemos notar? Basicamente. Olha só. Olha só. Essas manchas aqui, ó, que são provenientes exatamente dos recortes da malha. Dos recortes no canal 2. Olha só. Então, nós temos aqui o Steam Roller, que nos entregou uma malha um pouco mais fragmentada. Tá vendo só? E nós temos no UV Packer, que nos entregou uma malha um pouco menos fragmentada. E o resultado está diretamente ligado na qualidade do meu Build. E também na densidade dos meus Lightmaps. Ou seja, quanto mais fragmentado a minha malha estiver, maior resolução de Lightmap. eu vou precisar para corrigir esses defeitos. Quanto menos fragmentado a minha malha estiver, e quanto mais os recortes forem pontos estratégicos do meu modelo, menor a resolução de Lightmap que eu vou precisar para corrigir os defeitos. Por exemplo, vamos aumentar ambas para 128 e 128 e Build. Daqui a pouquinho a gente volta. Ótimo. Finalizamos já. Olha só. Nós temos esse resultado para o Steam Roller. Melhoramos um pouco a qualidade, mas ainda dá para ver alguns recortes. E temos esse resultado para o UV Packer. Aqui na tampa, o UV Packer entregou um resultado um pouquinho melhor do que o Steam Roller. Tá vendo? Obviamente nós podemos voltar no Max e ajustar os parâmetros do Steam Roller ou do UV Packer. Tá bom? Mas para essa aula aqui, para essa demonstração, vamos usá-los com as configurações padrão. Tá bom? Que é as configurações que já vêm por padrão para a gente. Vamos aumentar um pouco mais a qualidade desses... Do Lightmap desses objetos. Por exemplo, 256 e Build. Daqui a pouco a gente volta. Ótimo. Já finalizamos. Vamos comparar. No Steam Roller nós temos pequenas manchas aqui da malha que foi fragmentada. Temos alguns defeitos aqui ainda. E na tampa nós temos esses pequenos defeitos aqui. Vamos ver no UV Packer. Temos essa mancha grande aqui no meio desse recorte. Aqui atrás já está quase perfeito. E na tampa nós temos essa mancha aqui. Ótimo. Vamos aumentar um pouco mais a resolução desses Lightmaps. Vamos para a 512. Build. Mas nós podemos perceber que são duas ferramentas ótimas. Basicamente a necessidade que você terá é a necessidade de aumentar mais a densidade dos Lightmaps. Para conseguir corrigir os defeitos da fragmentação na hora de abrir o Canal 2. Se você abrir o Canal 2 de forma manual. Usando estratégias para que os recortes sejam feitos apenas nas áreas não visíveis. Você provavelmente precisará de densidades menores de Lightmap. Tá bom? Ou se você usar ferramentas pagas. Por exemplo, Unrela. Que é uma excelente ferramenta também na hora de abrir a malha. Possivelmente você precisará de densidades menores no Lightmap. Tá bom? Mas são ferramentas que funcionam muito bem. São ferramentas que te entregam qualidade. E geram o Canal 2 para você de forma gratuita. Ok? O Steamroller e o UV Packer. Ótimo. Entregou o resultado para a gente. Vamos comparar. Basicamente em 512 o Steamroller nos entregou uma malha quase perfeita. Olha só, nós vemos pequenas manchas. E algumas manchas aqui na tampa. Olha só, nessa região e nessa região aqui. Ótimo. E o UV Packer também nos entregou uma malha quase perfeita. Olha só, nós vemos apenas esse recorte aqui. Na tampa, praticamente não temos defeito. Apenas um defeito aqui atrás. E esse defeito aqui. Obviamente, se usarmos uma textura, por exemplo, de madeira, não vemos mais defeito. E ou se afastarmos a câmera, obviamente, não vemos mais o defeito. Dependendo do objeto e da distância que esse objeto está, 512 já está bem legal. Ou se, por exemplo, se esse elemento fosse uma mesa, a própria textura já esconderia os defeitos para a gente da malha. Olha só. A própria textura já faria esse trabalho de esconder os defeitos. Basicamente, não temos mais defeito aqui. Perfeito? Ótimo. Vamos ver apenas a luz. Olha só. Recorte aqui. Aqui não temos o recorte. Porém, o defeito está mais aqui na tampa. Perfeito? Muito legal. Então, basicamente, eu encerro aqui esse tutorial rápido. Que foi um tutorial comparando essas duas ferramentas gratuitas para gerar o canal 2. na hora de levar os modelos para o canal 3D. Nesse modelo usamos o Steamroller, que é um script para 3D Studio Max. E nesse modelo usamos o UV Packer, também gratuito, que é um modificador para 3D Studio Max. Usamos como densidade da malha 10 para os mesmos modelos e usamos como resolução desses lightmaps 512. Dessa forma, nós fizemos esse comparativo dessas duas ferramentas gratuitas, tá bom? São ferramentas gratuitas muito boas. Você pode fazer o download e usá-las para abrir as malhas dos seus modelos, tá bom? Mas, obviamente, se você tiver a oportunidade ou acesso a outras ferramentas, por exemplo, o Unrela, é uma ferramenta muito boa que também faz esse trabalho de abrir a malha automaticamente para você. Obviamente, como são ferramentas automáticas, talvez ele não tenha esse preciosismo de recortar a malha em posições estratégicas, como se nós fizéssemos isso manualmente, usando, por exemplo, o Unwrap do 3D Studio Max. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Sempre que puder, nós traremos conteúdos novos. Não deixa de clicar no gostei. E não deixa também de conferir a descrição do vídeo. Eu vou deixar uma surpresa para você. Deixarei esses dois tipotes em FBX. Deixarei também a poltrona já com a malha aberta, para você poder baixar e usar nos seus projetos ou fazer seus testes de densidade de lightmap. Deixarei também o link para o site da Deviz, onde você encontra um curso completo para a Unreal Engine, onde abordamos os assuntos que nós falamos aqui e muitos outros de forma mais aprofundada, para se chegar no realismo, usando essa poderosa ferramenta. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho